Oi gente, batendo as quatro linhas no ar. E hoje, depois que a gente trouxe aqui o Baby Vini do CSA, todo mundo ficou perguntando, cadê os torcedores mirinjo do CRB? Aí, eu tô com o Miguel e o Pedro, que são irmãos que são apaixonados pelo galo, é verdade? É. E você, Pedro? É. E o que é que vocês mais gostam? Vocês já entraram com o time do CRB, não é? Contra o Inter, no estádio? Foi. E foi bom? Foi. E me fala, também ouvi umas fotos que vocês foram lá no Ninho do Galo, né? Conheceram os jogadores. Como é que foi essa experiência? Foi muito boa. E vocês conheceram quem? O Yuri. O Yuri, quem mais? A gente já conhecia o Neto Baiano, o Goulart Juliano e um monte de mais. Me fala, você sabe cantar uma musiquinha do galo? Então, canta aqui pra gente. Galo, eu te amo, sou apaixonado por você. Galo, eu te amo, sem você não sei viver. Então, faz assim, pra encerrar aqui a nossa entrevista, Miguel, olha pra lá e manda um recado pra todos os regateanos que estão assistindo vocês. Todos os regateanos, vocês têm que torcer muito o CRB, ó. Se a gente tem coração vermelho, tem que torcer pro CRB. Até o meu lindo, meu filho. Quer mandar algum recadinho, Pedrinho? Sim. Então, pode falar. O nosso sangue é vermelho, então a gente vai ter que torcer pro CRB. Aê, CRB! Tá dado o recado aqui dos meninos que são lindos e o Batonhas Patrulhinhas volta na semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho